Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês de como vai ser o meu dia. A Bruna já tá ali, né? Também conversando, mandando um oi. Então eu vou gravar, né? O meu dia, como vai ser. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva pra entrar na nossa família. E deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo e qual tipo de vídeo que você quer que eu traga aqui no meu canal. Bom gente, agora é umas 6... 6 alguma coisa, acho que já deve ser umas 6 e meia. Tô aqui já no curral, né? Tô aqui com meus filhos, eles estão aqui comendo cevada. Esses daqui são, tipo, alguns que já saíram pra mamar, os que ainda não saíram, eles ficam todos juntos agora. E aqui tem os do mamano, a Jéssica tá aqui, a Limão tá aqui, Matinha, tem várias vacas. Já tem umas que já saiu, tá lá de fora, então já saiu uma remessa. Então eu tô aqui vigiando pra ninguém roubar de ninguém um leite. Mas eles estão engordando bastante por causa desse cevada, gente. Porque ficou... Tá bem seca aqui, porque não tá chovendo, gente. Então assim, tá meio triste, porque o Brasil já tá querendo chegar seca. Eu podia estender um pouquinho, né? Então já começo de ir por aqui, né? No curral, olhando os nenenzinhos. Já são 7 horas. Então aqui minha amiga Gávia... Chifim dói, minha filha! Chifim dói, dói! Ela gostou bastante de mim. Gente, venderam uns bezerros esses dias. Aí vendeu dessa vaca berrando pra crioula. Ela tá ali berrando. Essas vacas agora são o segundo lote, gente. Tá aqui. Tá preso. Voltou pro curral, tirou o leite. Mas elas voltaram pra fazer combate de veneno na bomba, né? Do capato. Aí a crioula tá berrando. É um bezerro que eu já postei foto no vídeo também. Gostava muito dele, bastante. Mas, né? Tem que vender. Já tava grande. Já tava na hora até desmamar. Agora eu vou tocar essas... Crianças pra ir embora. Bora! Acabou o leite. Vamo! Aí, gente... Elas ficam berrando. Vendeu três. De mãe, né? Um dia tava solteira. Vamo! Aí elas ficam assim. Ai, que berrando. Ruim até, gente. Mas, né? As contas tá aí pra pagar. Vamo, minha filha? Bora! Bora! Vamos, 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 vamos! Aí, gente, a gente tem uns coxos aqui, né? Uns coxos. Que a gente põe a cevada. Esse comeu tudo, gente. Nossa, olha. Raparam os coxos. Né, mãe? Né, mamãe? Vamo? Isso. Não vai, gente. Essa que é carinha, não vai. Vamo? Vamo? Olha. Gente, vambora! Nós já tem que ir. Eu tô com fome. Gente, eu já tô com fome. Você já mamou? Já comeu a cevada? Olha. E agora eu tô... Agora eu tô com fome. Eu falo, chega de carinho. Chega. Esse que eu batoi nessa cabeça pra eu receber carinho. Só que esse é um chifrinho, gente. E dói. Dói demais, gente. Deus me livre esse chifrinho. Agora vambora. Vamo? Vamo? Deixa eu ver se eu termino de tirar isso daqui. Toca, chacal. Toca, toca, toca. Toca, chacal. Toca, toca, toca. Aqui, aqui, aqui. Toca, 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 toca. Toca, chacal. Toca, 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 toca. Zirro. Zirro. Vai, vai. Zirro. Toca, 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 toca. Zirro. Jesus. Gente, aquele cachorrinho, né? Que toca com os bezerros. Se não me engano, ele é burriller, né? Gente, ele é... Todo dia, na hora que termina o leite, que eu termino de separar os bezerros, eu já fico me esperando pra ele ir tocar os bezerros. É uma ajuda e tanta. Nossa Senhora. Muito bom, porque ele já junta também, sabe? Ele vai correndo. Aí tocando e juntando. Aí ele ajuda de um bocado. Agora, tomou um café. Acabei de entrar aqui dentro de casa. Minha mesa tá cheia de louça pra guardar. Aqui já tá minha canequinha, que eu vou fazer aquele café. Aquele caputino, né? Gente, eu sou apaixonada nessa caneca. Ela é muito fofinha. Ela tem essa borda preta. Ai, eu sou apaixonada nela. Minha zaquinha lá atrás. Vou fazer... Agora aquele caputino, né? Tô... Como eu bateu um veneno nas vacas, então eu não trouxe leite, né? Então eu vou fazer ele com o ninho mesmo. Leite e ninho. E o meu de pozinho, aquele sachê, eu já acabo. Então, aqui ele. Então eu já vou abrir a latinha. Gente, eu sou apaixonada. Esse baúne, ele é muito gostoso. O chocolate também é bem gostoso. Eu gosto dos dois. Então pra não fazer café, eu preferi... Que é só eu, né? Que vai tomar café, então... Eu gosto bastante desse caputino. Então... Eu vou... Colocar... Água ali. Pra fazer o... E vou colocar pra esquentar no... Micro-ondas. Gente, eu não derrete tudo. Mas fica assim. Demora a derreteir. Mas eu tenho um aparelhinho. Que ele... É tipo aquele mixer nele. Fica bem cremoso. Só que eu tenho que comprar a pilha. E o leitinho não derreteu. Assim, tudo que não tá vendo as bolinhas. Mas fica super gostoso. Acabei de regolher uns tapetes. E tava ali de fora o forçamento da minha sogra. Nossa, foi o cabelo, gente. E tá uma ventania. Agora vem aqui no quarto. Que eu quero... Separar umas roupas pra lavar. E... Depois eu vou arrumar esse quarto aqui. Aí eu recolhi uns tapetes que eu lavei. Que eu limpei casa. Antes de ontem. E agora eu vou separar umas roupas. Nossa. Eu lá atrás. Eu vou separar umas roupas. Que eu vou bater uma máquina de roupa de serviço agora. E eu tenho umas coisas pra catar nesse chão aqui. Gente, meus... Que bagunça. E vou dar uma organizada hoje aqui. E... Depois do almoço, né? Só que eu tava aqui falando. Que a gente vai descongelar os freezers lá da casa dela. Que amanhã vai vir um açougueiro. E a gente vai matar uma nuvilha. Né? Porque carne, gente. Tá muito caro. Tá demais. Aí amanhã vai vir um almoço. Então hoje em dia eu tô descongelando, né? Vai descongelar. À tarde. Os freezers pra colocar a nuvilha. Né? Então eu vou... Já vou arrumar aqui a casa. Deixar tudo ajeitadinho. Porque depois do almoço eu vou subir pra lá pra ajudar ela. Bom, gente. Já coloquei a máquina de roupa de serviço pra lavar. Gente, foi uma máquina mais cheia. Porque, gente. A gente teve visita de segunda a domingo. Então, assim. Tem que ficar assim, né? Fazendo sal, né? Visita. Gente, tá uma ventania hoje. E eu, né? Tava aqui em casa. Tomei o café. E já tava esquecendo os frangos, gente. Agora... Gente, eu tenho um fio, né? O quê? Da máquina. Aí ele é conectado aqui. Desde a minha cozinha. Aí eu fico toda hora pulando fio. Claro que tem. Não pode esquecer. Aí agora... Tô aqui colocando a bota. E vou lá nos frangos. Já tava esquecendo. Nossa, gente. Eu vou aí. Eu caio. E o torta aqui. Eu ia no momento aí. Né? Meu filho. Nossa senhora. Prontinho, gente. Os franguinhos. Tô já tratando a ração nos dois comedores. Coloco dois, né? Porque, assim, são duas semestras diferentes. Aí tem diferença de idade. Aí... Mas, assim, isso dá bem. Graças a Deus. Deixa eu só... Fechar esse colchete aqui. Porque, senão, esse colchete tá abrindo. Aí ele tem um... Ó, assim, aqui. Pra não... Fechei. Mas ele tem que dar umas briguinhas. Mas não chega a matar, sabe? Não dá bem. E aqui tá a remessa que nós temos que matar. Né? Que é os grandes. E ali no jiqui já tá aquele machucado mesmo. Ele tá firme e forte. Ele é o único ali. Morador. Gente, tentei semana passada. Colocar ele com aqueles... Ali, né? Que tem duas remessas. Tentei colocar esse coitado. Gente, não adiantou. Eles bateram nele. Ai, ele realmente vai ter que ser criado sozinho. Então, vou deixar ele criando aqui até... Ele ficar... O negócio é bento, sabe? Da comida. Tem que arrumar uma hora a mim. Pra colocar em pé. Pra ficar melhor. Thor me acompanhando. Né, Thor? Thor? Ei, meu filho. Agora eu vou lá dar uma ajeitada na casa. Pra fazer um almoço, né? Quarto arrumadinho. Varredinho. Prontinho. Eu ainda só não abri a janela porque tá uma ventania, né? Então, eu vou abrir mais tarde. E eu também tô esperando o gado solteiro vir. Que eu quero ir lá ver o Juju. Onde passar remédio nela. Aí eu tô esperando. Então, eu aproveitava lá pegar um leite. Pra fazer um bolo. Aí, assim. Como eu tenho dois dias que deu combate. Nas vacas, né? Deu, bateu veneno. É... Pra tomar não é muito indicado não. Assim, puro, sabe? Porque vai pra corrente sanguínea. Mas, como assim. A quitanda já tem dois dias. Então, assim. Pode. É... Porque eu tenho medo de, tipo, se tomar uma diarreia, né? Mas, em relação à quitanda, não tem problema. É... Então, eu tô esperando. Que eu já vou lá pegar um copo. Enquanto isso, eu quero fazer uma gelatina hoje. Ontem de ontem eu fiz uma. E hoje eu acho que eu vou fazer outra. Acho que eu vou fazer essa de uva. Comprei... Dar sol. Dar sol também é boa. Aí, eu vou fazer aqui. Que o gado ainda não chega. Eu também tenho aqui. Já começo a fazer almoço, né? Mas, agora eu vou fazer a gelatina. Gente, olha esse vento. O estado do meu cabelo. Tem base, não. Maravilha, preguiça, tá aqui. Achei que o Juju tinha chegado no curral, né? Chegou só as bezerras. O Juju deu migué nos outros, gente. Saiu levando a zaca pro outro lado. A menina tem que voltar lá agora de novo pra buscar. Porque a Juju é uma santa, gente. Tanto custosa. A Domari acabou de ser liberta dos cachorros. Né, minha filha? Nossa senhora. E peguei um copo, né? Só pro bolo mesmo. Ainda dá mais. Agora eu vou guardar o celular pra me abrir a porta, que eu não dou cor de abrigo o leite. Não, não tá assim de bagunça, gente. Meu cabelo tá em um estado difícil com esse vento. Gente, eu não aguento, né? Get down, bafa. Ela tem que me pular. Não me ligueza, não. Gente, agora eu vou entrar que eu tenho que fazer o almoço e terminar de arrumar aqui. A sala tá meio arrumadinha. Fechei o sofá. É, porque assim, de noite, eu e o Guilherme, gente, geralmente quase todo dia, abrimos o sofá pra ver televisão. Aí durante o dia eu fecho, né? Arrumo ele certinho. E, gente, agora eu escondi aqui uma mantinha, né? Tá ali escondida, né? Porque aqui tem... Essas noites tá fazendo frio. Então, né? Eu deixo ela ali escondida, mas... Tá arrumadinho, barridinho. Gente, eu farrei a casa. Vem sinuzinho, já começa. Já começa a tacar. E deixa eu guardar as louças também. Aqui só tá as duas panelas que eu vou usar. Eu já vou começar a preparar pro almoço. Acho que eu vou lavar aquelas louças ali primeiro. E aí vou começar a fazer o almoço. Hoje eu quero fazer um macarrão de panela de pressão. Tá com vontade de comer. E eu vou fazer. E eu vou fazer só o arrozinho mesmo. Porque o macarrão já... É... Já é um complemento, né? Aí com feijão eu acho que não dá muito certo. Então eu vou fazer só os dois meses. E eu, gente, tava esquecendo de bater o bobo. Esquecido. Já tirei a batedeira. E como eu só tenho uma sintomada aqui na cozinha, né? Assim, que dá pra bater. Além do forno. Porque senão eu tenho que arrancar ali pra me bater, né? Ali tá ocupada com a minha máquina. Aí o que que eu fiz? Coloquei a batedeira em cima da minha banca de passar roupa. Com a tomada do filtro. Tudo aqui tem uma questão de tática, gente. Agora eu vou pegar o bolo. Eu vou bater aquele da Flechman. De... Ima. Que moço. Vou... Bater ele. Tem muito tempo, gente, que eu não faço esses de limão. Então eu tenho um tempo. Então eu vou fazer e já tô com vontade de comer ele. Pro lanche da tarde e pro café da manhã de manhã. Gente, deu certo de bater lá em cima. Deu tudo certo. E, gente, ficou uma massa bem cremosa. Ficou bem bonito. E agora eu vou colocar aqui no forno. Eu pus o forno aqui em cima da minha mesa, né? Que ele deu uma... Posso colocar porque senão derrete. Aí não dá certo, né, gente? Agora eu vou colocar ele aqui no forno. Gente, eu não tenho costume de pré-aquecer o forno, tá? Então é normal. Não sei. Mas... Pré-aquecer. Então eu vou colocar ele ali. E vou... Assim, eu tô testando, né? As temperaturas. Na minha sogra eu coloco direto em 200. E vou tentar fazer nesse forno aqui. Porque assim... Eu só sei... Ó, coloquei em 200. Eu sei pouca coisa aqui nele. E vou colocar ele... E vou colocar ele... Tipo, uns 35 minutos. 35. Que aí dá pra assar. E eu acho que a minha luzinha do forno, gente, vai queimada. Porque ela não liga. E esse forno não tem botão de ligar a luz. E a da minha mãe é igual. E ela falou assim, quando põe pra assar, ele liga a luz e só apaga quando acaba. E o meu não liga, gente. Vou ver a relação sobre a minha luz. Agora eu terminei. Eu vou dar uma... Ajeitada aqui na pia. Pra já começar a fazer o almoço. Tá? Deixar assim... Menos bagunça. Gente, ó. O bolo ficou assim. Eu achei que ele ficou muito bonito. E ele tá bem fofinho. Eu vou passar aqui pra minha boleira, né? E eu já vou fazer a... O brigadeiro de limão. Gente, o almoço aqui. Também tô tentando fazer mais rápido. O macarrão já tá aqui na panela. E aqui... O arrozinho já tá pronto. Agora é só esperar agora. Cinco minutinhos. Quando eu pegar a pressão. E... Uma arrumadinha aqui. Aí eu vou esperar o Guilherme. Pra me colocar o creme de lente e a mussarela. Estão ficando meio ruim, né? E... Agora eu vou passar o bolinho pra cá. Como ele ficou lindo. Saiu inteirinho. Ó. Saiu inteirinho. Ó. Ficou tão lindo, gente. E, gente. Eu só... Unto a forma com a manteiga mesmo. Eu não passo farinha. Aí ele fica assim. Tudo lindo. Porque a farinha fica meio... Não sei explicar. Mas assim... Ele desenforma bem esse bolo. Ai, eu tô apaixonada. Vou fazer agora o brigadeiro de limão. Gente, ó. O brigadeiro. Eu faço sempre na panela. Aí eu pego um vasilhinho mesmo. Um leite condensado. E geralmente eu gosto dois limões. É... Assim, depende do ponto que você quer deixar. Eu gosto dele mais durinho, sabe? Então, assim, geralmente eu gasto dois. Você pensa também como é que tá o limão. É... Se ele tiver muito caldo. É só pra ele ficar durinho. Aí... Eu gasto uma inteira pra um bolo. Fica bem... Então a cobertura é bem... A vontade. Aí, gente, ó. Ele fica bem... Grossinho. Eu gastei os dois limões nele. Gente, fica... Super gostoso. Aí agora eu vou colocar... Em cima aqui do bolo, né? O bolo já tá... Já esfriou. Vou colocar em cima dele. Olha, gente, com a calda. Ficou parecendo quase um vulcão, gente. E fica muito gostoso. Sério. Eu recomendo que vocês façam em casa. Porque fica uma delícia. Aí, assim, hoje eu não ponho na geladeira. Mas se não comer até amanhã, eu já coloco ele na geladeira, né? Por conta do leite condensado. Mas, gente, sério. Surreal. Quem gosta de colocar também raspinha de limão em cima, fica uma delícia, gente. Sério. Gente, ó, meu macarrão de panela. Eu acho que ficou bom. Foi o meu primeiro macarrão que eu fiz. Nunca tinha feito. Eu coloquei aquela linguiçinha calabresa. Fritei ela com a cebola. Pus alho. Depois fritei o extrato. Pus a água, né? Fiz o molho. E pus o macarrão. Mas só depois que eu pus o creme de leite e a mussarela. Gente, eu acho que ficou bem gostoso. E aqui o arroz em branco pra acompanhar. Gente, eu acho que ficou, assim, gostoso. Espero. Mas um almoço simples, mas muito bom. Gente, eu cheguei aqui na minha sogra. Depois do almoço eu dei uma dormida. Né? Pra dar uma descansada. E depois... Lavei as louças. Estendi a máquina de roupa. Coloquei outra. Cheguei aqui na minha sogra. A gente tá... Arrumando uns freezers. Levou um vejo pra ela. Aí eu descongelo um... Um freezer grande. Olha o vejo. Tá tirando as coisas que fica... Tá aí guardando, né? Restinho. Aí... Tamo vendo o que que presta e o que não presta. E descongelando o freezer pra... Colocar a nuvelha amanhã. Ah, minha sogra? Sempre. Sempre a minha sogra presta uns vídeos. Gente, ela sempre tá comigo. Ela descongelou esse freezer aqui. Aí a gente tirou algumas coisas aqui. Essas aqui prestam. E o que não presta a gente tá dando pros cachorros mesmo. Então, amigas, aqui... Porque nós... Eu tirei lá do... Do freezer de dentro. De gaveta. E do freezer da geladeira. Agora eu vou... Lá... Ver se eu consigo tirar o gelo. Eu quero uma espátula. Pra ver se eu consigo arrancar o... Gelo que tá lá. No freezer da gaveta. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Vou ver com essa aqui. Se eu consigo arrancar o gelo. Mas tá bem pedrado. Mas eu já tirei da tomada. Pra ver se descongela. É aqui na cozinha. Tá bem pedrado aqui em cima. Aí eu tirei as gavetas, né? Esvaziei. Tirei as coisas que não presta. E... Agora eu vou ver se eu consigo... Ó, o gelo já tá caindo. Já tá descongelando. Agora eu vou... Com essa espátula eu consigo... Ir arrancando. Pra levar lá de fora essa espécie. Pra lavar, né? Pra tirar o gelo. Gente, eu e minha sogra a gente preferiu trazer. Porque senão ia dar muito trabalho de ficar raspando, sabe? Aqui pra fora. O freezer. Ele tá aqui em cima, né? Aí eu vou jogando água e vou... Rapando. A porta fechando. Aí eu vou pegar a camangueira. Que fica mais fácil. Aí eu vou rapando e depois a gente seca. Porque como amanhã a gente vai ter que lavar a varanda de todo jeito. Por conta de sangue, né? Da vaca. Aí... A gente só rapa. Madonna ali. Catando que... Nós deu pra isso. E agora eu vou... Dar uma... Lavada nele. Gente, pronto. O freezer. Agora é só enxugar? Com a mangueira é muito mais rápido. Minha sogra tá ali dando o trem pro cachorro. Minha cachorra Madonna parece que vai ganhar o neném. Tanto que ela já comeu. Dá até briga. Descaixou. Agora... Terminar de arrumar isso aqui. E dar uma secada. Até que não molhou muito a varanda, não. Molhou mais aqui. A água foi confortada, ela foi embora. Então eu vou dar uma secada e arrumar o resto do freezer. Gente, acabamos de arrumar o freezer. Os freezers tudo, né? Na geladeira a gente guardou o que ainda tava bom. Aí... Tá tudo limpinho. Deixa eu mostrar. Tudo limpinho. Agora eu vou sentar pra arrumar a ostocina de manhã cedo já. Dá uma sentada, né? E... Relaxar, gente. Acabei de jogar um lixo aqui na carreta. Acabamos por lá. Os irmãos encrencam aqui comigo. Olha a cachoeira ali só olhando, gente. Ah, tira leite, né? Não é, cachoeira? Não é, cachoeira? Fala oi, cachoeira. Essa é a inspiração dela. O que é que ela tá fazendo aqui não, gente? Porque ela passa ali, ó. A porteira aqui da grama. Ela tá olhando os cachorros. Ai, ai, mas ela é bem mansinha. Ela gosta de ficar aqui, tá? Ela, se não tramelar ali, ó, passa mesmo. Pronto, acabou. Ela aqui. Descer de onde que ela fica. Também acabei de chegar aqui em casa. Agora, tomou um banho. Pra dar uma descansada. Mas acho que eu vou... Antes disso... Ah, meus cachorros, gente, eles não respeitam o meu murinho, não. Ah lá, tá aberto. Quer fazer igual a mamãe pro meu murinho? Hum? A gente tá até... Doe e gudo, porque ele tá gestando de novo. Mas não tá, não. Eu vou recolher o que tá seco aqui. Não sei se essas calças servem seco. Porque eu coloquei uma máquina de jeans. E eu já vou estender antes de tomar banho. Porque depois eu não quero nem sair aqui de fora, gente. Acabei de tomar um banho. Já deu um tempinho, pela verdade. Guilherme, agora que eu tô tomando um banho dele. Ele chegou, gente. Terminou de ver um filme, gente. Tem nem classificação. Tão ruim. Gente, como eu falei. O sofá de noite. É de sol. É assim mesmo. É de manhã. Falta até abrir um... Um lado daqui. O lado daqui já tá aberto. E agora eu dou uma descansadinha, né? Esperar ele sair do banho. Ver que a hora que ele quer jantar. Que eu vou esquentar a janta pra ele. Até a panela tá ali. Minha desoliana. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do meu vlog. Se você gosta do meu tipo de vídeo. Não esqueça já de deixar o seu like. E se você for novo por aqui. Novamente, seja muito bem-vindo. E não esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.